Olá, leitoras e leitores, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais sobre os nossos envios e campanhas. Pois é, a gente respondeu muita gente, muita gente mandando mensagem, então é muito legal ter esse diálogo, essa troca, porque a gente quer sempre ter o público mais fiel possível conosco, e nós o mais transparente possível com vocês. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os envios, que eu acho que foi o tópico que mais gerou o assunto. Ah, primeiro, eu gostaria de pedir desculpas por alguns projetos estarem atrasados, e vou explicar os motivos, e eu tenho certeza que vocês vão entender o motivo desses atrasos. Informar que muitos já foram enviados, né galera, a gente está botando tudo em dia, o livro História dos Quadrinhos, esse aqui, que era um material que estava com atraso gigantesco, estava com mais de um ano de atraso, foi por um motivo muito justo, o motivo dele foi pelo fato de que nós autorizamos os autores a ampliarem. Quem apoiou este livro na primeira campanha, pagou R$40,00 eu acho, acho que nem R$40,00, foi R$39,00 que não me falha a memória. Então, por este livro que hoje está custando mais de R$200,00 na Amazon. Por quê? Porque na época, este livro era para sair apenas 200 páginas, que seria para sair um livro tipo este aqui, da Mulher Gato, vou mostrar para vocês a diferença. Era para sair algo assim, capa cartão, pequenininho, olha só a diferença que ficaria. Só que a gente permitiu os autores a ampliar, e nós continuamos a manter esse contato com os apoiadores. Na segunda campanha já tinha sido feito com capa dura, já tinha sido reorganizado capa dura, mas com 500 páginas, e nós autorizamos a autorizar a ampliarem mais, e agora ficou esse bichão de 936 páginas. Pois é, então já foi enviado, todos os apoiadores devem estar recebendo agora já nos próximos dias. Se você não recebeu o código de rastreio, dá um pulinho lá na campanha do Catarse, clique em mensagens, porque nós mandamos por lá as mensagens com os códigos, tá bom gente? Então é bem fácil localizar. Quem apoiou este livro naquela campanha chamada Última Chamada, que encerrou agora, semana passada, esses ainda não foram enviados, só vai ser enviado na primeira semana de outubro. Por quê? Porque a gente tem que esperar a campanha finalizar. Embora ela não permita mais compras, ela tem muita gente que pagou por boleto, então o Catarse ainda não liberou a listagem oficial. Então espera-se alguns dias, aí o Catarse libera. Vai ser até semana que vem, o final dessa semana já deve estar liberando, em torno de 4 a 5 dias úteis para finalizar completamente e liberar a listagem para que a gente possa remeter. Então este livro aqui finalmente resolvido. Mandamos também o livro da Gata, um pouquinho antes desse, que é Os 80 Anos da Mulher Gata, o livro jornalístico da Dandara Palankoff. Ficou maravilhoso. Este é outro projeto que quem apoiou, apoiou com apenas 100 páginas e este é um livro que hoje está com 246, ou seja, nós conseguimos ampliar bastante. E agora neste mês de outubro, agora nas primeiras semanas, na verdade essa semana já agora, na última de setembro, nós já estaremos recebendo, porque tudo isso que eu estou dizendo é tudo material que já está na gráfica. Então já está na gráfica, está sendo impresso. Então é tudo material que nós já temos, inclusive, os bonecos. Vou mostrar para vocês alguns deles. Então, por exemplo, A Maldição da Pedra Escarlate, que nós temos aqui, Conan. Temos Machado de Assis, Lovecraft, Robert E. Howard. Então este quadrinho aqui ficou lindão, com capa do Salvador Suss. Este livrinho já está na gráfica, que a gente vai remeter aí pelo dia 5, 6 de outubro. Ficou lindaço mesmo. Também já estamos remetendo para vocês... Deixa eu pegar aqui outros aqui. Agora, no mês de outubro, Popeye e Fábulas do Velho Mundo, do Sérgio Top. Aqui já são os bonecos, né? Do capa dura, nos formatos originais e tudo mais. Esses livros vão ser enviados ali, mais ou menos, pelo dia 20 de outubro. Já estão na gráfica, mas por serem capa dura, o processo é um pouquinho mais lento, né? Então, pode ver, esse aqui é um boneco de aprovação. O cara tem que... Só vocês entenderam, a gente vem com o selinho da gráfica para assinar e aprovar e etc. Então, esses dois aqui também já estão para serem enviados. Outro livro também que nós já estamos finalizando e remetendo para a gráfica é o aniquilador do Grant Morrison e este aqui, que é o Digélia, do Junibar, que, inclusive, vai ter lançamento simultâneo na Amazon. Já está no Catarse, mas na Amazon, a Amazon leva mais alguns dias para liberar o link. Logo, logo, também vai poder ser comprado na Amazon. Mas só vai poder receber isso aqui em novembro, né? Que é quando é feito o lançamento, que é lá pelo dia 10 de novembro. Então, a grande pergunta é, por que alguns projetos, como, por exemplo, esse aqui, da Maldição da Pedra, atrasou? Por que o Top e o Popeye também que eram para ter saído em agosto, estão saindo agora em outubro? Por que estão atrasando? É porque, assim, gente, eu não gosto, vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto de botar a culpa em terceiros por uma questão que é da empresa, que é da editora. A editora tem que absorver qualquer problema externo. Então, a culpa é nossa, é da editora, não há dúvida alguma. Certo? Só que, a gente gostaria de contextualizar para vocês. Por conta da pandemia, e eu não quero botar a culpa na pandemia, mas por conta da pandemia, muitas pessoas que trabalham conosco tiveram vários problemas, sérios problemas. Nós tivemos artista com síndrome do pânico, nós tivemos artista que teve que assumir a posição de colegas, porque ele não trabalha apenas como quadrinho, para trabalhar em funcionário público, por exemplo, teve que assumir a função de outros colegas, porque houve falecimento de pessoas. Nós tivemos escritores, revisores, com pais, com mães internados, alguns até faleceram. Assim, graças a Deus, todos nós aqui na editora, pelo menos os sócios, eu, o Diego e o Johnny, nós estamos hoje todos vacinados. No dia que eu estou gravando esse vídeo, inclusive o Johnny está tomando a sua primeira vacina, eu já tomei duas, o Diego já tomou duas. Então, nós temos parceiros nossos que não tiveram a mesma sorte que nós, por exemplo, que não adoecemos, que não perdemos nenhum ente querido, eu perdi alguns conhecidos, mas nenhum parente próximo. Então, isso impactou em muita gente. E, infelizmente, ou felizmente, aí depende da forma que a gente carar, a editora não é uma máquina, a gente tem pessoas. Então, quando o tradutor não entrega a tradução no prazo ajustado, nós não temos só duas opções, ou a gente troca de tradutor, ou a gente espera. Se o artista não entrega as páginas finalizadas ou corrigidas, porque havia finalizado, na revisão viu que tinha um erro, pediu para corrigir, e ele não consegue entregar por problemas que eu acabei de trazer para vocês, nós temos duas opções, ou a gente manda para um outro artista fazer, ou espera. Pode ter sido um erro da editora esperar. Eu, particularmente, acho que não foi. E eu espero que vocês entendam que também não tenha sido. Porque, neste momento, a gente tem que dar mão para essas pessoas, a gente tem que, não pode largar a mão de ninguém. Então, a gente não pode chegar e dizer para a pessoa, desculpa, tu vai ser substituído. Entende? Não é nem uma questão financeira, é uma questão de créditos, da pessoa saber que o nome dele vai estar lá no crédito final, entende? Que ele foi valorizado, que esperou esse trabalho ser finalizado, entende? Então, a Editora Script, ela tem muitos trabalhos, a grande maioria dos trabalhos até esse momento, por exemplo, são trabalhos que não são licenciados, são trabalhos que são, na verdade, produzidos por nós, sabe? E existe um trabalho humano muito grande. Então, tu simplesmente transformar isso numa produção sem humanidade nenhuma, dizendo, ó, tu atrasou, eu sei que estás com problema, é mais paciência, eu tenho que entregar no prazo. Poderia ter sido uma opção nossa? Poderia. E eu assumo a responsabilidade como editor por não ter feito essa escolha, por nós termos escolhido esperar. Nós estamos avisando para os nossos apoiadores, explicando a situação, mas é óbvio que a gente não vai ficar abrindo o jogo, dizendo, ó, mãe, desse aqui está doente, este aqui entrou com síndrome do pânico. Não, algumas pessoas conhecem, alguns sabem, alguns até postaram. Por exemplo, eu particularmente, por mais que eu não tenha tido nenhum problema de saúde durante a pandemia, se vocês olharem meus vídeos anteriores, olharem meus vídeos agora, vocês vão ver que eu perdi quase 12 quilos, entende? Eu não cheguei a ter uma depressão muito séria, entende? Eu não cheguei a ficar inviabilizado no trabalho, mas me pegou pesado tudo que aconteceu na pandemia. Eu estou tomando hoje remédio para controlar isso, entende? Porque me pegou, assim, eu comecei a me deteriorar, entende? Então, além da editora, eu sou advogado, eu sou professor e eu tenho uma família, tenho dois filhos, tenho esposa, eu fiquei um ano e meio, praticamente, sem ver meus pais. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, por incrível que pareça, eu consegui ver meus pais, eles vieram aqui em casa, porque está todo mundo vacinado e mesmo assim, eles ficaram de quarentena em um período que meus filhos não estão vacinados. Eu tenho um filho mais velho que ele está estudando, presencial este ano, ano passado foi telepresencial e ele está morando com a mãe. Então, assim, eu não estou podendo estar com o meu filho mais velho, o Matheus, vou estar esperando ele agora só ver ele nas férias, entende? Então, tudo isso pega muito todo mundo que está envolvido, entende? Então, só para você ter uma noção de como é pesado, é puxado quando a gente envolve pessoas no processo, entende? Então, assim, hoje eu estou bem, graças a Deus eu estou bem hoje, estou medicado, não tenho preconceito ou vergonha de falar isso, eu acho que quem estiver passando por algum problema, por favor, procurem ajuda. Eu tentei de várias formas resolver e tive que cair no remédio e que é o que realmente me levantou. É impressionante porque, tipo, nas primeiras semanas eu estava bem, entende? Me ajudou muito mesmo. Eu sei que algumas pessoas demoram um pouco mais, algumas precisam de até medicamentos mais fortes, então, assim, tudo isso eu estou abrindo meu coração para que vocês possam entender como funciona, certo? Então, por exemplo, assim, nós estamos agora entrando no mês de outubro, nós conseguimos apertar todos os jeixos, conseguimos levantar agora todos os nossos parceiros, nós estamos apenas com dois projetos que ainda estão com problema por conta de um dos autores, mas ele já está bem na fase final, então, ele mesmo já falou que ele vai conseguir cumprir o prazo que nós tínhamos estabelecido, mas todos os outros quadrinhos que estavam com algum atraso ou estão com algum atraso, até o mês de novembro nós vamos estar com eles zerados e enviados para vocês, então, podem ficar tranquilos nesse aspecto, tá? Então, assim, os grandes projetos como Top, Popai, já estão na gráfica, então, já estão indo agora em outubro, História já foi, o do John Byrne já vai agora para a gráfica agora em outubro, então, na primeira semana de novembro já está indo, o Aniquilador já vai agora também em novembro, o do Bob Fischer que é um quadrinho que acabou, vai sair no prazo, a programação estava para outubro, vai sair agora em outubro mesmo, então, assim, todos esses projetos novos, mais recentes, esses não tem problema, eles estão todos dentro do prazo, vão sair no prazo, podem ficar tranquilos, o problema são esses projetos mais antigos que terminaram ali por julho, por junho, alguns até em março, como foi o caso da Maldição da Pedra Escarlate, então, são materiais que aí realmente atrasaram bastante, e que agora estão sendo enviados, então, assim, gente, eu quero agradecer demais a paciência de todos, por mais que algumas pessoas reclamaram, nunca teve uma reclamação que foi no sentido de ofensa, sempre foi uma reclamação, tipo, sabe aquela reclamação que a pessoa, pô, eu gosto de vocês, mas, putz, cara, vocês estão atrasando, entende? Então, assim, eu fico muito feliz, porque a gente nota que a pessoa, ela chega a estar constrangida de reclamar, porque gosta da gente, então, obrigado, galera, obrigado, eu fico até emocionado, obrigado, obrigado mesmo, a gente faz com muito carinho tudo isso, entende? Tanto que, quem já recebeu nossos materiais, sabe que se chega com amassado, a pessoa manda uma foto, a gente manda outra, entendeu? A gente não precisa abrir processos administrativos, entende? A pessoa, se acontecer algum erro gráfico, a gente substitui na hora, porque a gente quer que a pessoa tenha a melhor experiência possível, entende? e, infelizmente, esses atrasos atrapalham essa experiência, mas, assim, tudo que era para ter sido enviado já foi, e o que está para ser, já está sendo agora, coisa de algumas semanas, tá? Então, nós estamos atualizando sempre as campanhas, entrem lá em mensagens, que a gente sempre manda por lá, eu já notei que algumas pessoas não recebem as mensagens do Catarse, talvez seja por algum problema de spam, alguma coisa do gênero, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, tanto pelo meu WhatsApp, que eu sempre deixo aqui, como também pelas redes sociais, nas mensagens diretas, sabe? Por inbox, é mais fácil que comentário, tá, gente? Querem comentar, mas se tu vê que eu não respondi o comentário, joga no inbox, que aí eu respondo, porque às vezes no comentário entra mais de um, e a gente acaba se perdendo, mas, de regra, eu respondo todos, tá? Então, assim, muito obrigado mesmo pela compreensão de todos vocês, fiquem tranquilos, tudo está indo para vocês agora, e os projetos, esses últimos que estão em aberto, e os novos que vão entrar, todos eles estão dentro do prazo, está tudo bonitinho, porque agora a gente mudou alguns procedimentos internos, exatamente, para evitar esses problemas que nós trouxemos para vocês agora, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês, alguns quadrinhos novos, nós já fechamos com dois tradutores, por quê? Porque a gente sabe se tem algum problema com um, ele já sabe que o outro assume, entende? Era uma preocupação que nós não tínhamos antes, a gente não imaginar que nós íamos ter um problema com um artista, nós íamos ter um problema com um revisor, entende? Então, agora, quando a gente sabe que isso está acontecendo e que todo mundo está sujeito, que aconteceu comigo, inclusive, a gente já está explicando, olha, nós vamos coisar, mas como a gente teve problemas de atraso, nós não podemos atrasar de novo, se der algum problema, o plano B é este, tudo bem, os nossos parceiros já estão aceitando os convites sabendo dos planos Bs, ok? Então, por conta disso, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, gente, assim, ó, obrigado, a verdade é essa, obrigado por todo o carinho, por toda a energia positiva que vocês passam para nós, obrigado por confiar na gente, por acreditar em nós, todos os materiais estão sendo produzidos, sendo enviados, nós estamos com campanhas que estão indo muito bem, com grandes sucessos que já estão tudo dentro do prazo, tudo dentro do roteiro direitinho, como Crazy Cat, Lavender, da Bonelli, tudo são materiais, esses materiais mais novos, esses são todos mais tranquilos, o problema realmente aconteceu naqueles materiais que já tiveram campanhas finalizadas, mas que felizmente nós conseguimos já superar, resolver, e estamos enviando todos eles, no máximo até novembro, vai estar tudo resolvido, tudo redondinho, a grande maioria agora em outubro, na verdade, né? Porque agora em outubro a gente já está mandando uma cacetada, vamos ter mais de nove mil envios, só agora em outubro, então assim, preparem-se porque realmente é um momento de virada para a editora e a gente quer que você esteja conosco porque a gente gosta muito de vocês, somos pessoas que nós somos muito felizes em ter você como o nosso parceiro, o nosso leitor e leitora. É isso, tá bom então? Um beijo, nos acompanhe nas redes sociais que sempre tem novidade. Tchau!